Chasque gaúcho, que vem chegando, dá um adekaz e no teu rancho vai entrando. Pegue uma erva das uenas, prepare o teu chimarrão e vamos juntos cultuar a tradição. Chasque gaúcho, que vem chegando, dá um adekaz e no teu rancho vai entrando. Somos gaúchos de fato, de alma e de coração, e o nosso chasque ecoa ao som de gaita e de violão. Venho saudar a cada amigo no início deste novo ano, pedindo ao Pai soberano que nos livre do perigo. Que possamos encontrar abrigo em cada braço e aperto de mão e que no alcançar de um chimarrão sejamos menos rude e selvagem como que abrindo passagem para o mundo. Mas, irmão, este é o nosso desejo, este é o nosso propósito e é com este chasque inicial que nós iniciamos o primeiro programa Chasque gaúcho de 2024. Sejam todos bem-vindos, obrigado a você que nos prestigia, você que nos acompanha. E se não está inscrito ainda no nosso canal no YouTube, eu peço a gentileza que assim eu faça para que a nossa programação seja levada cada vez mais longe. Obrigado também a Hilton Piran, Luiz Guilherme Bigol, que também contribuem de forma muito especial no programa Os Loucos por Festivais, que acontecem todas as quintas-feiras, às 20h30, aqui no canal Chasque gaúcho. Obrigado também aos nossos apoiadores culturais que tornam possível a realização dos nossos programas. Dado esse recado inicial, claro que a gente deseja a você e a toda a sua família que possamos ter um ano maravilhoso assim, abençoado por Deus. E aí vamos dar início aqui à programação musical de hoje, que está por demais especial. Teremos também no programa de hoje um quadro falando sobre a programação dos rodeios, né? Eventos tradicionalistas que vão acontecer durante o ano e a gente vai estar trazendo semanalmente aqui para você ficar ligado, para você poder acompanhar e prestigiar estes eventos. Tá bueno? Mas de início de conversa vamos convidar para fazer parte aqui do nosso quadro musical de hoje Eliandro Luz e o grupo O de Casa, a volta do gaúcho, porque nós estamos de volta, claro sim senhor, de mate na mão, repontando a nossa tradição aqui no programa Chasque gaúcho. Aplausos Aplausos Onde casa estou chegando aqui de novo Onde casa estou chegando aqui de novo Voltei porque não consigo viver longe do meu povo Voltei porque não consigo viver longe do meu povo Um dia deixei o barco buscando no horizonte Sentia sede de glória e fui beber em outra fonte Peguei as rédeas do mundo, deixei meus entes queridos Fui procurar pela vida o que não tinha perdido E hoje estou dando de casa, chorando de arrependido Oh, de casa estou chegando aqui de novo Oh, de casa estou chegando aqui de novo Voltei porque não consigo viver longe do meu povo Voltei porque não consigo viver longe do meu povo Oh, de casa estou chegando aqui de novo Oh, de casa estou chegando aqui de novo Oh, de casa estou chegando aqui de novo Longe do meu povo Voltei porque não consigo viver longe do meu povo Quando eu cheguei no rancho que deixei quando parti Não dá pra dizer no verso a alegria que senti Olhei pro céu e pro campo do meu chão, que maravilha Senti o ar perfumado com o cheiro da maçanilha E enxerguei todo o meu mundo desenhar-se na coxilha Oh, de casa estou chegando aqui de novo Oh, de casa estou chegando aqui de novo Voltei porque não consigo viver longe do meu povo Voltei porque não consigo viver longe do meu povo A ADNICOM Unidade de Negócio Vila Nova Jaraguá do Sul Traz consigo experiência e credibilidade de quem é especialista no mercado de consórcio A mais de 30 anos, consolidando-se assim como a maior administradora independente de consórcio do Brasil Consórcio de imóveis, veículos e de serviços Casas, apartamentos, sítios, carros, motos, frotas, máquinas e equipamentos para o agronegócio Construção civil e muito mais Faça um investimento seguro e garanta o seu futuro O consórcio é o melhor negócio Venha para a Unidade de Negócios ADNICOM Vila Nova Em Jaraguá do Sul, na rua 25 de Julho, 278 Fone Watts 47, 3202-2460 Acesse as páginas sociais e o site e faça uma simulação hoje mesmo A conquista dos teus sonhos começa na ADNICOM Consórcio e Investimento Automecânica ABF Bosch Service Especializada em manutenção preventiva, em ar-condicionado, câmbio automático e mecânica em geral Equipe devidamente treinada para prestar serviços com qualidade e total garantia Atendemos veículos nacionais e importados e também a linha Premium com híbridos e elétricos É, na rua Leopoldo Veloso, número 43 Fundos do Posto Cidade, na Vila Lenze, em Jaraguá do Sul Contate pelo fone Watts 479-8863-9773 Acesse as nossas páginas no Facebook e Instagram Automecânica ABF Bosch Service O seu carro em boas mãos É isso, minha gente, seguimos por aqui, mateando, claro, com a Erva Mate Canoinhas Esta especial lá da cidade de Canoinhas, Planalto Norte de Santa Catarina Capital da Erva Mate Então de lá para a Cunha do Teu Chimarrão A maior produção de Erva Mate concentra lá na região do Planalto Norte Catarinense E, mas nós vamos agora dar um chasco especial Oferecer esse mate lá para o oeste de Santa Catarina É lá nossos amigos Marcos Moraes e Rafael Fachin Vêm nos brindar com essa linda composição que é o churrasco Churrasco e bom chimarrão Fandango, trago e mulher é disso O velho gosta é disso que qualquer gaúcho quer Tá bom? Vamos então com Marcos Moraes e Rafael Fachin Churrasco Vai preparando o teu Já estou preparando o meu por aqui Eu sou um peão de instância Nascido lá no galpão E aprendi desde criança A honrar a tradição Meu pai era um gaúcho Que nunca conheceu o luxo Mas viveu folgado, enfim E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco e bom chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Saí da minha fazenda E me surrei pelos vagos E hoje eu tenho uma prenda Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom Ao tocar minha cordona Cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou E eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco e bom chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Arte Laje Nosso negócio é concreto Há mais de 40 anos Facilitando e agilizando a sua obra Seja ela residencial, comercial ou industrial Lajes convencionais Lajes treliçadas Laje treliçada painel Em Jaraguá do Sul No 047-3275-2000 Acesse o site Artelaje.com.br Também nas páginas sociais Do Facebook e Instagram Artelaje Nosso negócio é concreto Indumentária para prenda E também para o peão Artigos para montaria E também para o chimarrão O patrão Julinho e a Eli Em te receber fazem questão O atendimento é de primeira Na nossa casa campeira A mais tradicionalista da região É em Jaraguá do Sul Na rua Guilherme Veig Número 22, centro Fone Watts 047-3371-0330 Anote o e-mail Casa.campeira Arroba.hotmail.com Confira também Nas páginas sociais Venha para Casa Campeira A mais tradicionalista da região Bom, minha gente Como falei no início Então nós teremos agora Um quadro aqui Que é o Chasque dos Rodeios É, para anunciar Semanamente aí Os rodeios que vão Estar acontecendo Nosso estado E claro Na circunvizinhança Vamos dizer assim A medida que a gente vai Recebendo As programações A gente vai divulgando E claro Fica o convite Aos patrões De CTGs Queira gravar Inclusive em vídeo E nos mandar Que a gente vai estar Divulgando aqui Com muito prazer Esse teremos De 12 a 14 de janeiro O 38º Rodeio Do CTG Porteira do Rancho Lá na Lages Na nossa querida Lages E também Na cidade de Curitibanos No CTG Pouso de Tropeiro O segundo rodeio Da integração Vai acontecer No Parque de Exposições Pouso de Tropeiro De 12 a 14 de janeiro Fiquem ligados Então aí E acompanhem Procure nas páginas sociais Toda a programação Desses rodeios Então fique de fora E é claro Que Final do mês Início de fevereiro Vai estar chegando O rodeio mais desejado Do sul do mundo É claro É o rodeio De vacaria De 3 a 11 de fevereiro Lá no CTG Porteira do Rio Grande Mas a vacaria É o mais desejado Quem que não quer Já tive por lá Duas oportunidades É uma infraestrutura Gigante E É o maior É a Copa do Mundo Dos rodeios Como a gente costuma dizer E tem o lema Se a vacaria É dos sonhos Vamos sonhar Acordados Tá feito o convite Então Prestigiem os rodeios Se você tiver informações Aí a respeito Dos eventos Da região Mande pra gente Que a gente vai estar Divulgando aqui Tá vendo? Erva Mate Canoinhas WhatsApp 47 3622 2068 Da capital catarinense Dos produtores de erva mate Para a cuia do teu chimarrão Erva Mate Canoinhas Atravessando gerações E então Então minha gente Dando sequência A nossa programação musical De hoje Aqui no programa Chaski Gaúcho Vamos trazer agora Aqui ele Com a sua Sua gai Vermelha Seu toque Diferenciado Vem nos brindar Carlinho Steiner É Duas marcas Especial dele Manhã de domingo E Adeus moçada Adeus Carlinho Steiner Convido que O siga Nas suas páginas sociais Né Também no canal No Youtube E acompanha Todas as Os seus vídeos As suas postagens Lá Que é uma melhor Que a outra Então nesse é o momento De nos Deliciar Com esse Toque bonito Essa linda interpretação E com essas Lindas imagens Carlinhos Steiner Especial aqui no Chaski Gaúcho De hoje Música 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 Numa manhã De domingo Eu ensinei O meu bairro Saímos No upa-upa Fomos cortando O atalho Ou encurtando O caminho Pra rever A minha Lada Conto um dia Após o outro Desde a semana Passada Música As horas passando Ando no trapês E tudo pingo A saudade Eu vou deixando Tenho pressa De chegar Na jarrela Minha linda Não se cansa De esperar Sobe e desce Cruzo a sanga Do água pro meu cavalo Ao cruzar numa tabera Ali me deu um estalo O meu avô Contava a história Pela sua descrição A noite era assombrada A noite era assombrada Se ouvia Lamentação As horas passam Voando no trapês E tudo pingo Sua saudade Eu vou deixando Tenho pressa De chegar Na jarrela Minha linda Não se cansa De esperar Acabei de subir a serra Agora é só alegria Passando o capão De mato Posso ver aquela agonia Que a razão E a razão de mim é lança E também de ser peão Pra completar minha vida Vou pedir a sua mão As horas passam Voando no trapês E tudo pingo A saudade Eu vou deixando Tenho pressa De chegar Na janela Minha linda Não se cansa De esperar Às horas passam Rádio Adeus moçada, tô voltando pro Rio Grande Preciso ir, não posso ficar aqui Quero rever as coxilhas verdejantes E os meus amigos que faz tempo que eu não vi Quero rever as coxilhas verdejantes E os meus amigos que faz tempo que eu não vi Vou escutar o canto da siriena Eu quero, quero, varecendo as coxilhas Sábia cantando desde que clarei o dia Senti o aroma da flor da maçanilha Sábia cantando desde que clarei o dia Sentir o aroma da flor da maçanilha Quem traz de berço a tradição do Rio Grande O coração fala alto e se expande Que tem problema a velha hospitalidade É um bom amigo em qualquer lugar que ande Que tem problema a velha hospitalidade É um bom amigo em qualquer lugar que ande Eu vou viver com a linda Brenda querida Se nela eu falo sinto uma forte emoção Um grande amor mesmo que aumenta a distância Sofre a saudade do dia o coração Um grande amor mesmo que aumenta a distância Sofre a saudade do dia o coração Cervejaria maestro A cada receita uma sinfonia Além das cervejas e chope produzidos em linha Dispomos também de mais de 30 receitas Que são produzidas de forma sazonal Ou sob encomenda A maestro é uma das cervejarias artesanais Oficiais da Cheats & Fest Além de ter suas cervejas premiadas Em diversos concursos e festivais Confira toda a linha de produtos Nas páginas sociais do Facebook e Instagram E também no site A cervejaria maestro está localizada em Jaraguá do Sul Junto ao complexo do Belo Vale Sítio de Eventos No local o visitante pode acompanhar Todo o processo de fabricação Contate-nos pelo fone WhatsApp 479-9706-7355 Cervejaria maestro Uma sinfonia de sabores e estilos MJ Pisos Industriais Empresa especializada em revestimentos de alto desempenho Conta com equipe de profissionais capacitados Para fazer a preparação e aplicação de revestimentos em epóxi Alto nivelante e uretano Pisos industriais, comerciais, estacionamentos Quadras esportivas, entre outras De Timbó Santa Catarina Atendendo todo o sul do Brasil Contate-nos pelo telefone 479-9162-8015 Acesse o site mjpisos.com.br Também nas páginas sociais No Facebook e Instagram MJ Pisos Industriais Trazendo soluções que agregam ainda mais valor Para a sua empresa ou seu negócio É isso aí minha gente Esse mate agora eu vou oferecer especialmente Para o meu amigo Gaiteiro e cantador Noé Teixeira Um chasca especial a ti A toda a região das missões Dona Maria também Ferreira que sempre nos prestigia E a todo o povo das missões É uma composição de Noé Teixeira Que ficou muito especial Um clipe maravilhoso Participação de vários artistas Inclusive até com uma tribo indígena Contando um pouquinho Dessa região que é tão rica em história As reduções Os sete povos das missões Como a gente conhece Então Eu também tenho um coração missioneiro Que pulsa forte Para defender a nossa linda tradição Com muito carinho Com muito amor e respeito A gente traz agora aqui Esse lindo clipe Belo trabalho Feito lá por Noé Teixeira E demais componentes lá Coração missioneiro especial Aqui no Chasca gaúcho De hoje Dão licença missioneiros Preparem seus corações Vou falar de um sentimento Que nasceu nas reduções Atraindo muitas almas De quem gosta das missões Antes choque de cultura Entre o índio e o jesuíta Mas a paz foi vencedora Numa história que é bendita As missões têm alma pura E a fé que ela acredita Mas não basta ser gaúcho Tampouco ser brasileiro Se ainda está me faltando Um coração missioneiro Mas não basta ser gaúcho Tampouco ser brasileiro Se ainda está me faltando Um coração missioneiro Uruguai molha um pedaço Desta bandeira de glória Servindo de inspiração Pra esperança da memória Sempre de braços abertos Na confluência da história Eu sou missioneira Onde você nasceu? Santa Pé Foi nas igrejas? Será? Nas escrituras Meus clientes querem ser missioneiras Moça, não é missões Mas eu quero ser missioneira Estão falando por aí que tem jeito Que é jeito Mas não basta ser gaúcho Tampouco ser brasileiro Se ainda está me faltando Um coração missioneiro Mas não basta ser gaúcho Tampouco ser brasileiro Se ainda está me faltando Um coração missioneiro Desolado então se queixa Esse aqui não foi gerado Como fica a procedência Se nascer longe no estado Deixe na cruz de Lorena Teu coração amarrado Leve no estado de espírito Este símbolo na lembrança Desta gente é diferente Gratidão, crença e confiança Carregue a cruz de Lorena Missioneira na esperança E chegou o estado de gaúcho Brasil sempre Cada vez Se me negar E ser missioneiro Mas não basta ser gaúcho Argentino, brasileiro Paraguai Se ainda está me faltando Um coração missioneiro Presta homenagem às missões Com a gaita do tio Velia O Arnóbio me disse um dia Que façanha meu parceiro Viva o Rio Grande e os gaiteiros É o nosso abraço que vai Desta homenagem a meu pai Com coração missioneiro Viva o Rio Grande e os gaúcho Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Estamos chegando no arremate de mais um programa Chasca e Gaúcha, esse que foi especial, claro, para a gente iniciar bem o ano. Obrigado a todos esses artistas que emprestam seus talentos para a gente compor aqui a nossa seleção musical. E é claro que teremos muitas novidades na sequência, a gente sempre oportuniza os nossos talentos regionais, né? Então, gaiteiros, violeiros de toda a região aqui do Vale do Itapucu e, é claro, os conjuntos musicais que venham nos visitar por aqui. Todos serão sempre bem-vindos aqui no nosso programa. Tá bueno? Obrigado a você que nos prestigia, você que nos manda seus chás, você que se inscreve no nosso canal no YouTube e que também nos acompanha lá nas páginas do Facebook e no Instagram. Tá bueno? Pra nós fecharmos bonito o programa de hoje, começamos com eles e vamos terminar com eles. É, com o Eliandro Luzi, grupo O de Casa, desta feita O Que Mais Posso Querer? O Que Mais Eu Posso Querer? Se Deus me dá saúde, Deus me dá disposição e inspiração e com o mate na mão, a gente vai seguindo por aqui, repontando a nossa linda tradição. E, então, o Que Mais Posso Querer é isso, com o Eliandro Luzi, o grupo O de Casa. E daí, fechando bonito também, uma linda apresentação de dança com esse casal querido, o Jean Seben e sua prenda Emily, do Grupo Nativista, dançando nada mais, nada menos do que lá no nosso Parque Malve, um cartão postal aqui de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. É, pra fechar, mais que especial, o programa Chasco e Gaúcho de hoje. Tá bom? Aquele abraço. Obrigado a todos. Até semana que vem, gaúchos e gaúchas. Todas as querências! Tchau, 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 tchau. Eu já sou do tipo mais modesto, não é que eu não tenha nenhuma ambição, Mas eu tendo pra boia e pro teto, já me sinto rico em qualquer situação. Tendo baile pra dançar, e churrasco pra comer, um amor pra namorar, o que mais posso querer? Tendo baile pra dançar, e churrasco pra comer, um amor pra namorar, o que mais posso querer? Eu já tenho tudo o que preciso, um cavalo, uma vaca, um rancho de capim. Tenho junto morando comigo, a mais linda chinoca que gosta de mim. Não preciso mais nada no mundo, para ser feliz e viver nesta vida. Pois é como o ditado, diz Camberraça e Guaipeca e a mesma mordida. Tendo baile pra dançar, e churrasco pra comer, um amor pra namorar, o que mais posso querer? Tendo baile pra dançar, e churrasco pra comer, um amor pra namorar, o que mais posso querer? Tendo baile pra dançar, e churrasco pra comer, um amor pra namorar, o que mais posso querer? Tendo baile pra dançar, e churrasco pra comer, um amor pra namorar, o que mais posso querer? Tendo baile pra dançar, e churrasco pra namorar, o que mais posso querer? Tendo baile pra dançar, e churrasco pra namorar, o que mais posso querer? Tendo baile pra dançar, e churrasco pra namorar, o que mais posso querer? Tendo baile pra dançar, e churrasco pra namorar, o que mais posso querer? Tenha já essa certeza que nada virá A escolha de ser livre requer luta e tenacidade É preciso força e garra para manter a liberdade Liberdade não se compra, não se explora, nem se negocia Liberdade não se doa, não se implora, se conquista cada dia Legenda por Sônia Ruberti